O goleiro vem na cobrança, Fernandinho, Edilson, Fernandinho bateu, Fernandinho, é gol! Gol! Fernandinho, quem disse que o Grêmio não faz gol de falta, o Grêmio pegou gosto pela coisa, pode se agachar embaixo da barreira, pode fazer o que quiser, o Fernandinho bota com maestria, o Fernandinho bota bem no cantinho do goleiro Fernando Miguel, e aos oito minutos, oito minutos de bola rolando na etapa inicial, ele mesmo, Fernandinho, de falta, forma o descontrole em Salvador, Faturi! O Grêmio aqui pelo lado direito, a bola dominada pelo Edilson, o Edilson tentou no Fernandinho, Fernandinho voltou para ele essa bola, a bola voltou agora para o Maicon, o Maicon tentou o toque, a bola é boa, para o Pedro Rocha, rolou no Fernandinho dentro da âmbita da grande área, botou para o lado, bateu, é gol! Gol! Gol do Grêmio! No empalo do Alodum, o Grêmio está chegando, no toque-toque, no batuque, para cima do Vitória, na troca de passes, Fernandinho dentro da grande área, agora foi solidário, rapaz, em vez de prender o pé, botar até o Fernando Miguel para dentro do gol, ele preferiu o toque, preferiu o toque, cutucou essa bola no Arthur, e na tranquilidade, na calma, ele só cutucou, no fundo da rede do goleiro, o Fernando Miguel, e aos 44, 44 minutos de bola rolando, nesta etapa inicial, Arthur, forma o descontrole no barradão, Faturi! Marcelo Roy tem que se ligar, meteu no veneno de cabeça, Alan Costa, gol do Vitória! Apertou um botão no Ramiro, bateu, Ramiro, bolaço! Gol! Gol do Grêmio! Ramiro, uma bomba, de perna direita, acertando a gaveta, botou na gaveta do goleiro Fernando Miguel, ele deu dois toques na bola, ele dominou, já ajeitando, e sentou a bota, de perna direita, pra queimar de vez o acarajé do Vitória, Ramiro, aos 17 minutos, forma o descontrole no barradão, Faturi! Tá queimando o acarajé, sim, Cristiano, porque o Grêmio já detona a reação, possível reação do Vitória, o Everton, fez baita jogada individual, na extrema esquerda, foi pro fundo do campo...